Querido Deus e Pai de amor, muito obrigado por todo o amor que o Senhor tem por todos nós Te louvamos por tudo que o Senhor é e tem feito por nós Te louvamos Pai por esta manhã aqui na igreja Pelas bênçãos recebidas Por podermos nos congregar, falar do teu amor, da tua palavra ainda com liberdade Usa Senhor Deus este momento para que o Senhor esteja a falar ao nosso coração Através da tua palavra, através desse instrumento que o Senhor tem escolhido Perdoa Senhor os nossos pecados, os meus pecados E usa no Senhor Deus para a honra, glória e louvor do teu nome Obrigado Senhor Deus pelas bênçãos que aqui te damos Devolvemos através de dízimos e ofertas Louvado seja o teu nome Que esse recurso Senhor recebam a tua bênção E a multiplicação para que o Evangelho seja pregado e Jesus venha logo nos buscar Em nome de Jesus agradecemos e pedimos Amém Amém Igreja querida Bom sábado Deus te abençoe Nós tivemos ausentes por três semanas Um período de férias E é muito bom estar de volta Hoje temos um chamado para apresentar um tema Para a igreja É um tema bastante delicado E é o tema sobre o plano de Deus para a sexualidade humana Recentemente alguns líderes da nossa igreja adventista no mundo O próprio pastor Ted Wilson, nosso presidente da igreja mundial Gravou um vídeo e esse está publicado Enfim, falando sobre essa temática O pastor Mark Finley Que é também vice-presidente da Associação Geral Apresentou essa mensagem Muito do que eu vou apresentar para vocês Também extraí dos estudos Daquilo que o pastor Mark Finley Apresenta E nós temos essa incumbência Estamos vivendo num final de semana especial Em nossa igreja Tratando sobre o plano de Deus para a sexualidade humana Você, não importa a sua idade Hoje às 17 horas Temos aqui um programa muito importante Com uma pessoa bastante preparada Para apresentar esse tema para nós Eu quero convidar você para abrir a Bíblia nesse momento No livro de Romanos Capítulo 12 Vamos abrir a palavra de Deus Livro de Romanos Capítulo 12 Capítulo 12 E vamos Aquilo que Deus tem Para nós nesta manhã Enquanto você está com a Bíblia aberta Peço que você mantenha a Bíblia aberta E ore também Por mim Para que Deus esteja nos usando Me usando Para que a palavra dele Seja aqui apresentada Romanos 12 Versículo 2 Diz a palavra do Senhor Eu leio aqui Na versão Nova Almeida Atualizada Diz assim E não vivam Conforme os padrões Deste mundo Mas deixem que Deus Os transforme Pela renovação da mente Para que possam experimentar Qual é a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Paulo ao escrever Aos Romanos E nós vamos Ver Voltar ao livro de Romanos Um pouco mais Adiante Aqui em nosso estudo De hoje Paulo Ele faz este apelo Veemente Não vivam Eu rogo a vocês Irmãos Pelas misericórdias De Deus Ele fala no versículo anterior No versículo 1 E ele diz Nesse clamor Nesse apelo Não vivam Conforme os padrões Deste mundo Mas deixem que Deus Transforme a mente De vocês E então Vocês vão saber Qual é a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Só poderemos Saber Que a vontade De Deus É boa Perfeita E agradável A nós Quando nossa mente For transformada Pelo poder Do Espírito Santo Queridos Deus tem O seu povo Sobre a face da terra Deus tem a igreja Na face da terra E a igreja E a igreja De Deus Ela foi instituída Por Deus Para transformar O mundo E não Para permitir Que o mundo Transforme a ela Faz sentido isso Sim ou não? A igreja De Deus Foi colocada Por Deus Para transformar O mundo E não Para se acomodar Com as coisas Desse mundo É para transformar A cultura Do mundo E não Pervertida E corrupta Na qual Vocês brilham Como luzeiros No mundo Preservando A palavra Da vida Deus Instituiu A sua igreja Para ser uma luz Um luzeiro Para o mundo No meio De uma geração Pervertida Corrupta O papel Da igreja É ser luz É brilhar É ser sal Mas lembrem-se Que a luz Ela Vem Da palavra Do Senhor Lembra o que disse O salmista? Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra É luz Para os meus caminhos O papel Da igreja É pregar A palavra De Deus É apresentar A palavra Que ilumina O mundo Que está em trevas Uma geração Corrupta Que está em trevas Diz O espírito De profecia No livro Grande Conflito A página 508 509 Diz que Satanás Ele está Continuamente Procurando Vencer O povo De Deus E Satanás Faz isso De que forma? Tentando derrubar As barreiras Que separam A igreja Do mundo A conformidade A conformidade Aos costumes Mundanos Converte A igreja Ao mundo Jamais Converte O mundo A Cristo Queridos O que deve Moldar Nossos costumes? O que deve Moldar Os nossos Pensamentos? Veja Alguns Olham Para a sociedade Para a cultura Que os cerca E se deixam Ser moldados Pela sociedade E a cultura E a sociedade E a cultura Que nos cerca Ela está Continuamente Nos bombardeando Dioturnamente Com conceitos Que não são Bíblicos E infelizmente Muitos Dentro da igreja Na igreja Acabam Se acomodando E se deixando Ser moldados Pelos costumes E hábitos Do mundo Costumes E hábitos Estes Que não Estão De acordo Com a palavra De Deus Que não são De acordo Com a palavra Do Senhor Veja Nós não Precisamos E não Podemos Nos acomodar Com a cultura E com o pensamento Do mundo Mas devemos Olhar Para as escrituras E ter Das escrituras Um modelo Para Nossa Vida Você pode Já dizer amém Por isso Esse é o padrão Não o mundo Não a cultura O que a Bíblia Apresenta Sobre a Sexualidade Humana Hoje Você sabe Eu sei Que nossas Crianças Estão sendo Levadas A pensamentos Que não São bíblicos Em relação A sexualidade Humana Em todos Os momentos Artistas De cinema De televisão De seriados E assim por diante Estão sendo Usados Para bombardear Pensamentos E A moldar A cultura De acordo Com aquilo Que não É de Deus Qual é o plano De Deus? Qual é o padrão De Deus Segundo E para com A sexualidade humana Eu quero convidar você Para abrir a Bíblia Comigo No livro de Gênesis Capítulo 1 Lá nas origens E é nas origens Que nós vemos Qual é o plano De Deus Se é que você Acredita Que existe Um Deus Criador Eu creio E eu sei Que você Também Cria sim Por isso Você aqui Está Não é verdade Nós precisamos Ir a palavra Do Senhor E ver como Ele O Criador Fez Criou O homem E qual é o plano De Deus Para o homem Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 A 28 Você acompanha aí Na sua Bíblia Diz assim A palavra do Senhor Disse também Deus Façamos O homem A nossa Imagem Conforme A nossa Semelhança Tenha ele O homem Domínio Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Do céu Sobre todos Os animais Domésticos Sobre toda A terra Sobre todos Os répteis Que rastejam Pela terra Criou Deus Pois O homem A sua imagem A imagem De Deus O criou O que diz As escrituras Homem E mulher Os criou E Deus Os abençoou Dizendo Sede Fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a Dominais Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Do céu E sobre todo O animal Que rasteja Pela terra Querida igreja Quando Deus Criou Diz as escrituras Não eu Diz que Deus Criou o homem Conforme a sua imagem Segundo a sua semelhança Diz que ele criou Homem E mulher E Deus Os abençoou Dizendo Sede Fecundos Nós encontramos Bará E bará Que significa Também criar Na Bíblia Ela usada Tão somente E única E exclusivamente Para a criação Que parte Das mãos De Deus Ou seja Que tem Uma atuação Direta Da soberania E vontade De Deus Quando a Bíblia Mulher Essa unidade Da família E diz Sede Fecundos É porque Deus Diz a Bíblia É amor 1 João 4 8 Diz Aquele que não ama Não conhece Deus Porque Deus É amor E esse Deus Amor Desde a eternidade Ele é Um único Deus Mas esse Um único Deus É composto De três Pessoas Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Aqui tem um pouco Mais de teologia Bíblica Quando existe Também na Bíblia Duas palavras Hebraicas Para falar De um Único E esta palavra Hebraica Que se refere A Deus É um único Composto Deus Ouve Israel A Shema Deuteronômio 6 5 Ouve Israel Porque o nosso Senhor Deus O Senhor Jeová Deus O Senhor É único Senhor Não é uma Palavra hebraica Que fala Existe essa palavra Yahid Que quer dizer Um solo Sozinho Mas usa Errade Um composto Deus é único Único Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Quando Deus diz E quando Deus cria O homem e a mulher E diz Os dois se tornarão Uma só carne Essa expressão A completude A completude do reflexo Alguns Alguns Seja fonte Seja fonte Seja livro Seja Alguma referência De vídeo Está na descrição Do vídeo De hoje Depois em casa Você pode buscar Dr. Rodrigo Silva Fez recentemente Um vídeo Sobre teologia Queer O que é isso? É uma teologia Que defende Esses movimentos Que você sabe LGBT QIA Mais E aí Vai Em diante Esse vídeo Hoje de manhã Eu ainda Vi ali Confirmei Já tem Cerca de quase Um milhão De visualizações Mais seis mil Comentários Acerca desse vídeo E o Dr. Rodrigo Silva Com muita sabedoria Apresenta Essa questão Dessa teologia E que alguns defendem Por exemplo Alguns defendem Que essa ordem De Deus Era tão somente Para a procriação E como E também Para encher a terra E uma vez que a terra Se encheu Então pode haver União entre homem Com homem Mulher com mulher No entanto Quando Deus Isso não faz sentido Por vários motivos Um deles É quando Deus criou Adão Deus criou Depois Uma auxiliadora Alguém que fosse Completar ele Como uma só Carne E uma só pessoa Essa foi E é A vontade de Deus Essa complementação Holística Do homem Com uma mulher Formando o núcleo Da família Ela é assim Porque ela reflete A imagem de um Deus Que é completo Que também é holístico Veja Alguns também afirmam Assim Não, mas esse relato Da criação É uma alegoria E não é bem assim E tudo mais Mas Jesus Confirmou o relato Este da criação E Jesus confirmou Este relato Em Mateus No livro Evangelho segundo Mateus Capítulo 19 Versículo 4 a 6 O que disse Jesus O que disse Jesus Em Mateus 19 Versículo 4 a 6 Jesus diz assim Você pode acompanhar Na tela Então respondeu ele Cristo Jesus Não tem deslido Que o Criador Desde quando? Desde o princípio Desde o princípio Fez quem? Homem e? E mulher E ele disse Por isso deixará o homem Pai e mãe Se unirá a sua mulher Tornando-se os dois Uma só carne De modo que já não são mais dois Porém uma só carne Portanto o que Deus a juntou Não o separe o homem Cristo Jesus O verbo que se fez carne Quando habitou entre nós Ele confirma o relato Da criação de Gênesis Capítulo 1 e 2 E ele então faz essa citação Jesus ele confirma O bará de Deus A soberania de Deus Ao criar homem e mulher E os unir Em uma só carne Vocês lembram o que diz Aquele que é O segundo mandamento Da lei de Deus Diz lá Não farás para ti Imagem Seja de escultura Ou coisa alguma Do que há em cima dos céus Embaixo da terra E assim por diante Por que Deus diz Não façam imagem? Não faz nada Semelhante Ou distorcido Daquilo que eu criei Porque Deus está dizendo Não façam nenhuma imagem Porque eu já criei A minha imagem Qual é a imagem Que Deus criou Dele mesmo? Homem Mulher E os uniu Em uma só carne Qual seria A maior transgressão Ou perversão De uma imagem Distorcida De Deus Bom Você já entendeu Quando a gente Vai na Bíblia Vemos povos Que são citados No Antigo Testamento E depois No Novo Testamento Inclusive No livro do Apocalipse Eu me refiro aqui Ao povo de Sodoma E Gomorra Que vivia Esse pecado Da homossexualidade Alguns dizem Não, mas Eles são citados Porque não eram hospitaleiros Ou por causa da injustiça Violência Idolatria E incesto Que havia entre eles Vejam o que disse Martinho Lutero Acerca Do povo de Sodoma Comentário de Lutero Lutero disse assim Está escrito O vício dos sodomitas Era de uma enormidade Sem paralelos Disse ali Lutero Ele afasta-se Da paixão Do desejo Natural Plantados Na natureza Por Deus Segundo os quais O homem tem um desejo Apaixonado Por uma mulher A sodomia Anseia por aquilo Que é totalmente Contrário A natureza Através da Bíblia Vemos claramente Que Deus criou Homem e Mulher Para viver Em uma relação De amor Abençoado Pelo Criador Eu sei que Esse é um tema Delicado Espinhoso Talvez Receberei Críticas De alguns Ali na internet Por estar Falando e pregando Sobre isso Mas queridos É tempo De falar É tempo De falar E de atestar E de apresentar A luz De Deus Não é uma ideia Minha Não é um pensamento Meu Mas é a luz Das sagradas escrituras Que expulsam As trevas E revelam A vontade De Deus Não do homem Eu quero Eu quero levar Eu quero levar Vocês agora Um texto Que se encontra No livro De Levíticos Abra a Bíblia Levíticos Capítulo 18 Lá no Antigo Testamento Terceiro livro Da Bíblia Levíticos Capítulo 18 Nós vamos estudar Aquilo que Alguns chamam Como sendo Um código De pureza E alguns Dizem E querem Defender O seu lado Das teologias Queer E assim por diante Que O que Levítico Está apresentando É um código De pureza Cerimonial Tão somente É sim Mas não Tão somente E você vai Comprovar comigo Nas escrituras Sobre isso Olha o que diz Levítico Capítulo 18 Versículo 20 Diz ali A palavra do Senhor Nem te deitarás Com a mulher De teu próximo Para te Contaminares Com ela Bom O que está dizendo Aqui Levíticos Não te deitarás Com a mulher Do teu próximo Que mandamento Está falando Se há um mandamento No decálogo Na lei moral De Deus Que diz Que diz Que não Podemos Deitar Com a mulher Do próximo O sétimo Mandamento Que diz o que? Não Adulterarás Então Embora Levítico Esteja sim Falando de um código De lei Também Cerimonial Tem a sua Base Em qual lei? Moral De Deus Moral De Deus Não Deitarás Com a mulher Do teu próximo Não Não é somente Um código De pureza Cerimonial Veja o que diz Agora o versículo 21 Levítico Levíticos 18 Versículo 21 Diz assim E a tua descendência Não darás Nenhum Para dedicar-se A Moloque E nem profanarás O nome De teu Deus Eu sou o Senhor Que mandamentos Nós temos aqui? Não dedicar Filhos A Moloque Não terás Outros Deuses Diante de mim Primeiro Mandamento Da lei De Deus Do decálogo Da lei Moral Do Senhor Deus Segundo Não farás Para ti Imagem De escultura Segundo Mandamento Da lei De Deus E o terceiro Diz ali Não profanarás O nome Do Senhor Teu Deus Em vão Está falando Acerca do Terceiro Mandamento Do decálogo Que diz Não tomarás O nome Do Senhor Teu Deus Em vão O que nós Vemos aqui? Não é somente Um código De pureza Cerimonial Está se referindo Também ao código Eterno Da lei De Deus Expressa Nos dez Mandamentos Código Moral Eckhart Miller Eckhart Miller Ele foi Durante Muitos anos Um diretor Associado Do Biblical Research Institute É um instituto De pesquisa Bíblica Da igreja Adventista Do sétimo Dia A igreja Tem nesse Instituto Vários Teólogos E eles Estudam Temas Difíceis Delicados Eu deixo Para vocês Na descrição Do vídeo Também O site Do Biblical Research Institute Você tem lá Vários materiais Como este Que eu tenho Aqui Este aqui Fala sobre Homossexualidade Nas escrituras E também Na igreja Você tem Esse material Você pode Fazer o download Inclusive Gratuitamente Ler este E outros materiais Que o instituto De pesquisa Bíblica Coloca Eckhart Miller Ele Neste Release Aqui Nesse Pequeno Livreto Ele escreve Sobre Estudando Sobre Esse tema Da homossexualidade E falando Sobre Justamente Levíticos Essa questão Do argumento Que alguns usam Que é somente Leis ceremoniais Enfim Veja o que Eckhart Miller Ele escreve Vai aparecer Aí na tela Para você Se for possível Peço que coloquem Na tela ali Diz Eckhart Miller É verdade que No contexto Imediato Diz Miller É verdade que No contexto Imediato Mais amplo Encontramos Termos Que se referem A pureza Santidade E idolatria Sim Ainda assim A pergunta Que deve ser feita É se Essas referências Limitam Limitam O aviso Contra a homossexualidade A situações Específicas Apenas Essa restrição Claramente Não é O caso Primeiro Esses dois textos Descrevem E condenam A atividade Homossexual Masculina Não são Mencionadas Exceções Obviamente Eles se Opõem A qualquer Atividade Homossexual No entanto É muito Provável Que incluíssem Também Ou seja Permitam Ser transformados Pela renovação Ou seja Todos estão Estão perdidos Estão longe De Deus E vivem Estão Justificados Mas diz Romanos Em sua É É quando Um homossexual É forçado É forçado É forçado a ter Um relacionamento Heterossexual Porque a natureza Dele é Homoafetivo Isso é contrário Seria isso uma realidade Doutor Rodrigo Silva Apresenta Nesse vídeo Que eu Recomendo a vocês Assistirem Ali Ele fez um estudo Sobre essa expressão No grego Contrário A natureza E ele escreve Aspas A expressão Contrário A natureza Era Inequivocadamente Usada No mundo Greco Romano Lá nos tempos De De Paulo Anterior A Paulo Também Essa expressão Contrário A natureza Era Inequivocadamente Usada No mundo Greco Romano Para se referir A relações Homossexuais Mesmo antes De Paulo Ele cita Textos Da época Na sua pesquisa E também tem No seu blog Onde aparece Essa expressão Como uma prova De que era Para se referir A relações Homossexuais Será que a igreja Adventista Do sétimo dia Tem alguma Posição Em relação A isto A essas Questões LGBTQIA Mais Sim A igreja Adventista Tem Algumas Declarações Eu deixo Na descrição Do vídeo Também Para você Ler ali Ver duas Se eu não me engano Coloquei E a igreja Tem uma posição Oficial Sim A igreja Mundial E eu quero Ler aqui Um trecho Só Dessa Dessa posição Diz assim Posição Oficial Da igreja A igreja Adventista Adere Sem reserva As crenças Fundamentais Na bíblia Que incluem O ideal Divino De relações Sexuais Puras Honrosas E amorosas Dentro de um Casamento Monogâmico Heterossexual E acredita Que rebaixar Essa visão Elevada De Deus De Deus É prejudicial A humanidade Vemos a luta Na declaração Oficial Da igreja Diz Vemos a luta A dor E o medo Da rejeição Daqueles que lutam Contra sua Inclinação Sexual A igreja Não É cega Em entender Que muitos Lutam com isso Deus criou A humanidade Diz a declaração Estou lendo Só uma parte Dela Como duas pessoas Que são identificadas Respetivamente Como homem E mulher Em termos de gênero A Bíblia Liga Inestricavelmente Gênero Ao sexo Biológico E não faz Distinção Entre os dois A palavra de Deus Afirma A complementaridade Bem como As distinções Claras Entre um homem E a mulher Na criação O relato da criação Em Gênesis É fundamental Para que todas As questões Da sexualidade Para todas As questões Da sexualidade Humana E termina A declaração Fazendo algumas Considerações Número um A Bíblia Ordena aos seguidores De Cristo Que amem A todos Amém O amor Veja com a comunidade Seja conforme De gênero Existe Existe algum Existe algum Gay Por que Muitas pessoas Dizem Veja Eu fui Eu nasci Eu nasci assim Eu nasci assim É a forma Como Deus Me criou Existe no coração De muitos Uma luta De que Eu tenho Um corpo De homem Mas a minha mente É de mulher Eu nasci assim Ou eu sou Uma mulher E eu tenho Uma mente De homem Eu nasci assim Existe um Gene Gay Que pode Comprovar isso Eu quero recomendar A você Eu tenho esse Exemplar E recomendo A você Quiser estudar Ou luta Com isso É um livro Bastante consistente De Ronald Prater Ideologia De gênero Casamento E a vida cívica É um compêndio Bastante completo Ele Ele escreve Com muita Sabedoria E muitos Argumentos Tanto no que diz Respeito a vida cívica Quanto particular Ou religiosa Ou com Argumentos científicos E assim por diante E Prater Ele fala Sobre Gene E as questões De De gene Se alguém pode Nascer E ele usa aqui Um exemplo Por exemplo Dos gêmeos Gêmeos idênticos Que tem a mesma Estrutura E mesma estrutura Genética Certo? Ele diz o seguinte Estudo de gêmeos Por exemplo Mostram que Embora No casal De gêmeos Idênticos Haja uma maior Probabilidade De que Se um for Dos dois For gay O outro Também seja gay A concordância Pode variar De 7 A 50% De probabilidade Que os dois Sejam homossexuais Um índice Muito aquém De uma Determinação Genética Que é de 100% Entenderam? Como gêmeos Têm a mesma Determinação genética Se houvesse um gene Gay Então os dois Teriam a mesma Propensão Um outro argumento Que ele coloca aqui Que é muito interessante Ele diz assim Também se Se a questão Da homossexualidade Fosse uma questão Só de genética Então já teria Se extinguido Há muito tempo Já que pouquíssimos Homossexuais Procriam Se fosse uma questão Genética Então Já haveria sido Instinto Porque Poucos Procriam No entanto Há um Uma força Um estudo científico Eu deixo também Na descrição do vídeo Pra você ver Foi publicado Na revista Science Um estudo Feito Em Harvard Diz que As revelações Do estudo Este Feito com Cerca de Meio Milhão De pessoas Não é um estudo Qualquer É uma universidade Também bastante Conceituada Uma das mais Conceituadas Em todo o mundo Diz que Esse estudo Feito com quase Meio milhão De pessoas Levou a conclusão De que Não existe Um gene Gay Específico Não existe Está comprovado Cientificamente Comprovado O estudo O estudo Publicado Na revista Science Aponta Que Na verdade Há várias Variações Genéticas Associadas A relações Entre pessoas Do mesmo sexo Mas fatores Genéticos Só podem Responder Por No máximo 25% Do comportamento E a questão Comportamental Todos nós Herdamos Tendências Comportamentais Mas não Nascer Um garoto Com uma mente De menina Não Absolutamente Não Veja Existem vários Fatores relacionados As tendências Que levam A comportamentos LGBTQIA+, Pode ser o ambiente Seja a questão De ambiente Na criação Da infância Fatores sociais Podem contribuir Mas não existe Segundo esse estudo Algo como Um gene Não existe Um gene Homossexual Não existe Um gene Segundo esse estudo Heterossexual Você foi criado Homem Ou mulher Ser homossexual Ou heterossexual É uma questão De escolha Comportamental Pode haver Em nosso gene Tendências Para tantos Outros Tipos de comportamentos Tendências Herdadas Hábitos Que correspondem A vícios Que são tendências Para coisas Do mal Ou para virtudes Coisas para o bem Que nós herdamos De nossos pais Nós podemos Herdar tendências Para fumar Para beber Para mentir Para usar drogas Para adulterar Para se prostituir Para desvios De qualquer E toda ordem sexual Podemos herdar Sim O salmista Davi disse No salmo 51 Que nós nascemos Em iniquidade Em iniquidade Nos concedeu Nos concebeu Nossa mãe Agora todas Estas propensões Herdadas Seja bebida Impulsos sexuais Ou qualquer Outro tipo De vício Eu tenho boas novas Para você Amém? Boas novas De Jesus Não importa Quais sejam As tendências Não importa Jesus Morreu Na cruz Para nos libertar Do pecado Jesus Jesus Não morreu Na cruz Para nos libertar No pecado Mas Do pecado Veja o que diz a Bíblia 2 Coríntios 5 17 E assim Diz as escrituras Paulo diz Inspirado por Deus Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram Novas Amém? A Há salvação Para o Alcólatra Há salvação Para o Drogado Há salvação Para o Adicto De toda e qualquer Espécie Há salvação Para aquele Que é viciado Em pornografia Ou tem Condutas Sexuais Não aprovadas Pelo Senhor Se alguém está em Cristo Deus pode fazer Novas todas as coisas O mesmo Jesus Que criou Todas as coisas Ele tem o poder Da sua palavra E ele pode Recriar a sua imagem Nos fazer novos Nos restaurar Nos transformar Romanos Paulo escreve aos Romanos 5 Versículo 20 Diz assim Onde abundou o pecado Superabundou A graça A salvação Para todos A sua graça E seu poder Pode nos transformar Se existe Alguém Viciado em drogas Para aquele Ou aquela Que cometeu Adultério Para o viciado Em pornografia Para todos Os que tem Paixões carnais Para controlar Para todos Os que tem Tendências LGBTQIA A mais A salvação O poder Da graça É encontrado Na cruz do calvário Paulo escreve Aos coríntios Paulo diz Quando escreve Aos coríntios Capítulo 6 Versículo 9 a 11 Paulo diz Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Alguns herdaram Para comportamentos De cometerem injustiça Nem idólatras Diz Paulo Nem adúlteros Nem efeminados Nem sodomitas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino de Deus Tais fostes Alguns de vós Mas Olha o que diz Paulo Tais fostes Vocês não são mais Aqui entre vocês Paulo dizendo A igreja de Deus Alguns foram ladrões Alguns foram maldizentes Alguns foram beberrões Alguns eram idólatras Alguns eram Adúlteros Alguns eram Efeminados Alguns de vocês Eram sodomitas Tais fostes Alguns de vós Diz o versículo 11 Mas vós Vos lavastes Foram Vocês foram Batizados Foram lavados Purificados Nas águas Através do batismo Vocês foram Santificados Vocês foram Justificados Em nome do Senhor Cristo Jesus Em nome do Espírito Do nosso Deus Amém? Fostes não são mais No livro A Ciência do Bom Viver O Espírito de Profecia Nos dá Esse texto Maravilhoso Diz assim Os que põem Em Cristo A confiança Diz Os que põem Em Cristo A confiança Não devem Ficar escravizados Por nenhuma Tendência Ou hábito Hereditário Ou cultivados Deus Não nos deixou A lutar Com o mal Em nossa Própria E limitada E limitada Força Sejam quais E gravarem Seu próprio E gravar Seu próprio Caráter Na sua igreja Através do Espírito Santo Deus seja louvado Toda e qualquer Tendência Herdada Ou cultivada Para o mal Tendências LGBTQIA Mais Não estão Em harmonia Com o que A Bíblia Revela Deus tem um plano Para a sua vida Amém Deus tem um plano Para a sua vida Deus tem um propósito Para a sua vida Você não é qualquer um Você é obra Prima Barada As mãos de Deus Mas o diabo Não quer que você Compreenda sim O diabo Não quer que você Veja sim E ele Leva você Alguns A loucura Pessoas que lutam Com essas tendências Muitos lutam O índice Eu não vou dizer Aqui a palavra Porque o Youtube Pode derrubar aqui E não entregar Mas o índice De pessoas Que tiram a sua Própria vida Por esse motivo É de nove A dez Vezes Maior Diz os estudos Científicos Eu recomendo Mais um livro Para você Esse livro aqui O Poder da Benção Dos Pais Está aí Na descrição Do vídeo Também Ó como eu queria Que todos Lessem Essa mensagem Também Craig Rio usado Por Deus E não importa Se você tem Filhos ou não Ok Não importa Se você Seja casado Ou não Não importa Se você É solteiro Desquitado Viúva Ou viúva O poder Da benção Dos pais Não é só Para quem Tem paz Enfim Isso aqui É uma revelação Da identidade Craig Hill Traz identidade E o propósito De Deus Para a nossa vida Para a sua vida Sabe qual é O propósito Do diabo Para a sua vida Craig Hill Coloca aqui Bem claro Olha o que O diabo Quer que você Crie em relação A sua Identidade Diz assim Diz o diabo Aos seus ouvidos Ele diz Você não é nada Quantos de vocês Quantos de nós Aqui nessa manhã Ouvimos isso Talvez dos nossos pais Quando éramos crianças Não porque o nosso pai Ou nossa mãe Nos odiasse Não, não Porque não tinha conhecimento Não sabia o poder Da palavra O poder da benção O diabo diz Você não é nada Você não é ninguém Você não tem valor Há algo Terrivelmente errado Em você Você não pertence A esse lugar Você é estúpido Você é feio Você é muito baixo Ou você é muito alto Você é muito gordo Ou você é muito magro Seu nariz é muito grande Você tem a cor de pele errada Você é um erro Ninguém queria que você nascesse Você nem deveria estar aqui Você é apenas produto do desejo de alguém Você não é amado Você E ninguém Jamais vai amá-lo Porque você é detestável Imagina Isso que o diabo quer Que esteja na nossa mente Você nasceu com o sexo errado Seus pais queriam um menino Ou uma menina Você nunca será aceito E seus pais sempre vão menosprezá-lo Esses são os tipos de mensagens Que o diabo quer transmitir Às crianças Desde o início da sua vida Agora a mensagem de Deus Para você Em relação à sua identidade Quem você é Ou os que Deus tem a dizer para você Não eu Deus diz Eu te amo, filho Você é a coisa mais linda para mim Amém? Deus te ama Como você é Significa Você significa tudo para mim Diz o Senhor Deus Você é digno da vida Do filho Do meu filho Cristo Jesus Pois este foi o preço pago Que eu paguei para você Você pertence a este lugar Você deve estar aqui Você é muito especial Você é único Você é única Ninguém é igual a você Você é lindo Você é linda Eu gosto dos seus cabelos Diz Deus para você Teu cabelo é enroladinho Ou perdeu igual eu Deus disse assim Eu gosto de você Do jeito que você é Eu gosto dos seus cabelos Eu gosto dos seus olhos Eu gosto da sua pele Eu gosto de tudo em você Quando eu olho para você Você me faz sorrir Porque Pode ser que os seus pais Não esperavam você Mas eu esperava Diz o Senhor Você não foi uma surpresa Surpresa para mim Sua mãe carregou você Por nove meses em seu ventre Mas eu carreguei você Por milhares de anos No meu espírito E no tempo perfeitamente certo Eu o liberei para nascer aqui na terra Eu sabia exatamente Quem você seria E quando nasceria Você chegou no tempo certo Você tem o sexo certo Exatamente o que eu queria que você fosse Nada de errado Nada defeituoso Você será amado E valorizado Pelos outros Porque eu amo E eu criei você Para ser amado Amém? Se alguém rejeitou você Ele nunca te rejeitou Nunca vai te rejeitar Ele te ama Deus criou o ser humano A sua imagem Homem e mulher os criou Com a entrada do pecado Todos nós temos tendências Herdadas e cultivadas Para o mal Todo cristão Deve demonstrar amor Para com todos Nenhuma manifestação De ódio Intolerância Ou falta de respeito Pode ser aceita Amar uma pessoa Não significa Provar aquilo Que ela faz Um comportamento Um estilo De vida Que seja contrário A vontade de Deus A maior demonstração De amor Que nós podemos Dar para alguém É da graça Que transforma E liberta Que está revelada Na cruz de Cristo O poder Que pode perdoar O passado Transformar Nosso presente E nos dar Esperança Para o futuro O comportamento LGBTQIA+, Não está em harmonia Com a palavra de Deus É contrário A vontade de Deus E é pecado Segundo as escrituras Através da graça De Cristo Não importa Qual seja O seu pecado Seu vício Suas tendências Ou herdadas Ou cultivadas Para o mal Todos podemos Ser transformados Pela graça E poder Que Cristo Jesus Nos otorgou Através Do seu sacrifício Na cruz Minha filha Maria Eduarda Alguns anos atrás Ela fez um vídeo Sobre esse tema Eu deixei na descrição Ela era uma Adolescentezinha Jovemzinha E no final Eu termino Com as palavras dela Ela disse assim Apoiar Apoiar esse comportamento Não Acusar Também não O nosso papel Como cristãos É respeitar Amar Orar E procurar Aproximar Essas pessoas De Deus Ao invés De afastá-las É isso Que elas mais Precisam No vídeo Do doutor Rodrigo Silva Foi meu Professor E amigo Tem mais Tem mais de 6 mil Comentários Eu fui ler Alguns desses E termino Com 3 comentários E termino Aqui a mensagem Desta manhã Um desses Que deixou O comentário Disse assim A Laiane Santos Está lá Sou adventista Aqui no Ceará Viva esse conflito Vivi em um relacionamento Homossexual Por 5 anos Desde criança Eu senti atração Pelo mesmo sexo Mas hoje Eu vivo Em renúncia Da minha própria vontade E vivo Plenamente Mais feliz Tenho harmonia Em todos os meus Irmãos Em Cristo E família Vale a pena Renunciar Seu eu Para que Cristo Vive em você Deus abençoe Bessa Ele diz assim Eu era homossexual Desde criança E quando Cristo Me encontrou Eu pedi muito Que Jesus Me livrasse disso E ele me ouviu Hoje eu sou casado Tenho filhos Deus muda Muda sim A condição do homem Louvado Seja O Senhor Riquelmo Araújo Ele diz assim Falo porque Fui homossexual Por 12 anos E fui Também Rainha da parada Gay Por 12 anos Tive um encontro Com Jesus Depois desse dia Nunca mais foi o mesmo Ao ponto de que Depois disso Não conseguia mais Viver a homossexualidade Depois disso Escutei Deus Falar comigo Que eu tinha que Tomar uma decisão Para poder segui-lo E eu escolhi a Jesus E não consegui Ficar longe Da sua graça Amém Querida igreja Queridos que nos assistem Jesus te ama E na cruz Nós encontramos O poder Que só Ele pode dar Para fazer-nos vencer Qualquer tendência Herdada ou cultivada Por mal Também Tendências LGBTQIA Mais Pastor Denis Vai cantar uma música Agora Essa música Eu ouvi ontem Pela primeira vez Estava em casa Amigão Deus te usou Essa música Foi escrita por Ele Ele escreveu No nosso grupo Lá assim Amigos Quando eu Compreendi a graça De Deus Deus me iluminou Para escrever Essa música E ela foi lançada Ontem Pela gravadora Novo Tempo Está aí na descrição Do vídeo também Você pode assistir Depois em casa E ontem à noite Eu disse assim Amigo Essa música É muito linda Você aceita O desafio de cantar amanhã E esses dois aqui Ficaram preparando A noite toda ali E se prepararam ali E essa música Fala desse Deus Seja qual for A tua luta Seja qual for A tua tendência Herdada ou cultivada Para o mal A cruz Pode nos libertar Enquanto o pastor canta Entrega o teu coração A Jesus E no final Quero orar com você E por você Deus te use Amigo No monte Calvário Pregado na cruz Um homem chamado de rei Coroa de espinhos O seu corpo Ele foi condenado A morrer Gritos virados Da multidão Rasgavam O seu coração O chão O chão estremece O vento assopra O sol se recusa A brilhar E pelo inocente Entregue a morrer A terra parece chorar Vejo na chuva Vejo na chuva As lágrimas De um pai Vendo o filho Sofrer Na cruz Na cruz O preço O preço foi pago No sangue Fui perdoado Nas mãos As mãos Que serviam E davam E davam perdão Carregam Meu fardo Meu fardo na cruz E nos olhos Que sempre Mostraram amor Eu vejo a dor De Jesus Meu salvador Meu salvador Foi até o fim Ninguém Jamais Me amou Assim Na cruz O preço Foi pago No sangue Fui Perdoado Nas mãos Nas mãos E pés Feridos Eu fui Curado Que graça Tão Grandiosa De um Deus Que me Alcançou Lá na cruz Encontrei Meu salvador Salvador Na cruz Não vejo Derrota Mas a vitória Do meu salvador Ele me deu Vida eterna Não pode haver Maior amor Na cruz O preço Foi pago No sangue Fui Perdoado Nas mãos E pés Feridos Eu fui Curado Que graça Que graça Tão Grandiosa De um Deus Que me Alcançou Lá na cruz Encontrei Meu salvador Lá na cruz Encontrei Meu salvador Amém 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 Vamos orar Senhor Deus Louvado seja Senhor Porque na cruz Nós fomos Encontrados Por Ti Perdoados Libertos Que o poder Pai Da cruz Se manifeste Em nossa vida Nessa manhã E sejam quais Forem as tendências Herdadas Ou cultivadas Para o mal Sejam hoje Vencidas Pelo sangue Que lá Foi derramado É a nossa oração Em nome dele Cristo Jesus Amém Amém Tudo bem querido Agradecemos muito Por você estar conosco Neste momento de adoração Se você se sentiu Tocado E achou interessante Conhecer um pouco mais Sobre a palavra de Deus A nossa igreja central De Curitiba Nós temos Muitos instrutores E temos vários guias De estudos bíblicos Falando sobre Jesus Sobre esse grande conflito Em que estamos vivendo Então estude conosco Entre em contato Nós temos o QR Code Aqui aparecendo Temos o link Na descrição do vídeo Então entre em contato Conosco Para nós estudarmos Com você Se a palavra de Deus Chegou ao teu coração Nesse momento Nós incentivamos Que você curta Esse material Esse conteúdo Compartilhe Com os amigos Porque assim fazendo Outras pessoas Podem receber salvação Assim como você Tem recebido Desejamos que Deus Continue abençoando Muito você Agradecemos a sua presença Agradecemos a sua presença Agradecemos a sua presença Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto